De hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante em que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero com isto, dizer que o amor não é bom sentimento A vida é tão bela, quando a gente ama e tem um amor Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até ao fim E para não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil eu pensar, e eu já procurei, não encontrei o meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém Não vai ser fácil eu pensar, e eu já procurei, não encontrei o meu bem A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém De hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante em que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim E para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim A vida é assim, eu falo por 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 mim